Oi pessoal, mais uma vez estou aqui para a gente dar continuidade à especialidade de marcação bíblica. E fiquem atentos, hein, porque vamos cumprir mais um requisito. Para finalizar essa especialidade, o item 8 pede para você marcar a sua bíblia com dois assuntos ou temas usando o método que você escolheu nos itens 7. E tem que ter no mínimo 10 textos para cada tempo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E eu quero ver foto de vocês com essas marcações, hein. Deixa aqui para nós e deixa nos comentários o que você gostou, qual a especialidade que você quer ver aqui no canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto